Esse vídeo com esse título pode ter pego você de surpresa, mas é um vídeo muito importante E que se adequaria a vários outros títulos possíveis, como meu inventário se o CSGO não fosse a minha prioridade Meu inventário caso eu não quisesse gastar tanto dinheiro com o CSGO Meu inventário se hoje eu decidisse vender todas as minhas skins e manter apenas algumas para jogar Algumas extremamente baratas, porém ainda lindas, sensacionais Porque sim, de um tempo pra cá a Valve lançou algumas skins sensacionais de raridade baixa Logo, extremamente baratas O título é para chamar atenção, não me achem desumilde ou algo do tipo Muito pelo contrário, eu tô gravando esse vídeo porque eu sei que ele tem uma importância gigantesca pra comunidade E você aí precisa assistir Meu inventário no CSGO se eu tivesse menos dinheiro Pleno 2022 e as pessoas ainda não sabem que o CSGO.net é o site mais confiável de abertura de caixas do mundo O site com as melhores probabilidades do mercado E esse mês, utilize o cupom PLENO P-L-E-N-O Para ganhar 40% de bônus Se você utilizar o cupom PLENO até o dia 5, você ainda pode participar do sorteio do mês passado De uma WP Medusa, uma Boyneta Lore, uma Butterfly Gama Doppler Além de duas flips Doppler CSGO.net, cupom PLENO Link do site e do formulário na descrição O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 E atendendo ao pedido indireto de vocês, né, por conta do feedback dos últimos vídeos semelhantes Inventário barato, o título é assustador, mas, né, já expliquei Foi simplesmente para chamar atenção, não deixa de ser mentira, né, mas também foi só para chamar atenção Para esse vídeo, que além de muito top, é super importante Para todos vocês que gostam do CSGO, desejam montar um inventário Sonham em um dia, né, ter um inventário bacana no game Mas não podem gastar tanto dinheiro ou simplesmente não querem Muitos skins que talvez vocês nem conheciam E uma dica de craft sensacional Um dos crafts mais bonitos já criados no CSGO, na minha opinião Eu vou dar um spoiler rapidinho, né Essa cá da Imperial é imoral Então vamos lá, vamos para o inventário E comente aí agora Qual tema de inventário você quer Para o próximo vídeo desse tipo De inventário barato, teve já o preto, o branco O realista de 30 reais E agora, o que não tem um tema específico É o tema a meu gosto Se eu tivesse que montar um inventário gastando pouco Comenta aí o próximo tema Deixa o like nesse vídeo, é importante Se inscreva no canal Para me ajudar a bater um milho de inscritos, que é meu sonho Vamos para as skins Rapaziada, antes de mostrar as skins Que eu selecionei, né E seus respectivos preços Eu quero contar uma novidade Eu conversei com o pessoal lá da Dash E eu convenci eles A nesse vídeo criar um novo cupom Que deu o dobro do bônus Então tem o cupom DOG Que quando você deposita dá 2% de bônus Para esse vídeo Apenas para esse vídeo O cupom do inventário Vai dar o dobro do bônus 4% Ou seja, se você depositar R$1.000 Você vai ganhar R$1.040 R$40 Já dá para pegar uma skin muito Z Que eu vou mostrar nesse vídeo Então é como se você ganhasse uma skin de graça Vale a pena Só aumenta o desconto de tudo Literalmente Então cupom INVENTÁRIO E só para avisar que esse cupom vai todo como bônus Então, né Obviamente, quando você depositar Toda a quantia depositada Servirá exclusivamente para a compra de skins no site Não só skins que eu vou apresentar nesse vídeo Qualquer outro skin no site Boa, deixa eu dar um exemplo aqui De uma coisa que muitas pessoas não sabem É importante vocês se atentarem ao preço das skins Porque, ó Falcon Life Tiger Tooth É uma faca que o pessoal gosta bastante A essa, por exemplo, por R$820 Mas, vindo aqui no histórico de vendas Eu vi que um cara comprou uma por R$980 Por quê? Porque o cara provavelmente abriu o site Viu na página inicial a Falcon Anunciada por R$980 Alguém anunciou O cara foi lá e comprou Você vinha ter pesquisado sobre a skin no site Se ele tivesse pesquisado Ele teria encontrado uma R$0.01 Por R$800 Então, assim Pesquisa no site Analise o histórico de vendas Lembrando que a Dash não estava em lendo nada Quem está anunciando São pessoas que entram no site Então, é muito importante você estudar o valor de cada item Que você vai comprar Beleza? Então, vamos lá, rapaziada Vamos criar uma situação hipotética Sou um jogador de CSGO Que decidi montar o inventário Porém, eu tenho as minhas prioridades Mesmo assim, eu decidi gastar uma grana no CSGO Uma grana para montar o inventário legal Mas, primeiro, eu quero economizar E segundo, eu quero comprar skins seguras O que são skins seguras? Skins com uma alta liquidez Ou seja, se me aparecer uma urgência E eu precisar vender um desses itens Eu posso vender com muita facilidade Num período de tempo muito rápido Além de escolher skins consolidadas no mercado Que o preço não varia tanto Ou então não varia mais em alguns casos Pelo contrário Que a tendência é que a longo prazo O preço só aumente Lembrando, isso daqui não é uma dica de investimento Mas, são alguns pontos que temos que ter como prioridade Na hora de comprar uma skin de CSGO Eu acho que isso todo mundo concorda Vamos começar por USP, Glock e Desert Eagle Porque eu separei aqui três skins Extremamente baratas Muito baratas mesmo E são skins que eu facilmente teria no CSGO Gosto muito dessas armas Até porque, vocês estão ligados Que eu amo a cor roxa E vamos começar já falando pela USP Black Lotus Que é uma USP até recente Ela foi lançada em setembro do ano passado E na minha opinião É uma das skins de USP mais bonitas do CSGO Gosto muito Tem roxo Tem o desenho de uma flor Que cai muito bem na skin Ela fez parte da caixa da última operação E ela veio como item de raridade azul Ou seja, nos itens de menor raridade Por isso, preço baixo Só pra vocês terem ideia Uma USP dessa Field Tested Stat Track Ou seja, com o contador de kills Eu gosto muito de USP com o contador de kills Enfim, uma Field Tested Stat Track 9 reais e 50 centavos No site da Dash Na Steam, por exemplo, quase 12 Há também a Stat Track Black Lotus Minimal Wear Essa custa 17 reais E por ser Minimal Wear Tem a sua cor muito mais preservada Muito menos desgaste na ilustração Enfim, é uma opção sensacional Eu gosto muito, de verdade Eu sou apaixonado por essa USP Ah, cachorro, se você gosta Por que você não tem? No meu inventário hoje A skin de USP que eu tenho Pode não ser a mais bonita Mas ela tem um grande significado Porque ela foi um presente Um presente do AHK Um cara que já foi aí O maior colecionador brasileiro do CSGO Na época, quando eu quis comprar essa USP Eu perguntei pra ele o valor E ele me deu Como donate E é por isso que eu não tenho nem coragem De me desfazer dessa skin Além de muito bonita Eu gosto de uma skin de USP Que é uma planta arquitetônica Com float sensacional E 4 adesivos crown Além de eu gostar dela Tem um significado especial Mas a Black Lotus Na minha opinião Talvez seja a mais bonita do CSGO Junto da Ticket to Hell É disparadamente Uma das skins mais sensacionais Lançadas na história do CSGO Essa skin combina com tudo Com qualquer luva Com qualquer faca Sem luva Sem faca Mano Ela vai bem Em qualquer inventário Sério É uma skin nova também Foi lançada em janeiro de 2022 Na caixa de ações e pesadelos E uma USP dessa Start Track Field Tested E essa sim Você pode pegar um pouco Mais desgastada Você encontra por R$14 Ela Que o de teste de Start Track Na Steam por exemplo Custaria quase R$17 Enfim É uma skin sensacional Eu sou apaixonado por essa USP Eu já disse isso diversas vezes Então eu escolherei Uma dessas duas skins Para o meu inventário Gastando pouco Já Glock Eu tenho uma unanimidade Uma skin que já está Em um bom tempo Eu vi o lançamento dela Inclusive quando ela foi lançada Eu fiz um vídeo sobre essa skin E um pattern raro Que ela tinha Ela tem a minha cor predileta Ela é sensacional Eu estou falando da Glock Monrise Start Track Porque é uma Glock muito baratinha Então a Minimal Wear Start Track R$7,39 Eu sou apaixonado Por essa Glock Eu realmente gosto mesmo E não tem muito O que falar dela Ela chegou no jogo em 2018 É uma skin de raridade baixa Também Tem vários patterns diferentes O pattern raro no caso É quando a estrela Aparece A lua fica lá pra frente Uma estrela Que chama atenção Aparece na skin E aí Enfim Ela pode custar um pouco Mais caro Talvez o preço de 3 Glocks Monrise Comum Enfim Mas eu pegaria uma Start Track Porque a Glock Start Track É bacana É legal Falei muito de roxo Porém Eu também gosto muito de rosa Até porque é uma cor próxima do roxo E para a Desert Eagle Uma skin Que eu não sei porque as pessoas falam tão pouco dela Ela é realmente sensacional Uma skin lançada há pouco mais de um ano Em maio de 2021 Na Snake Bite Case Baratíssima também Porém sensacional Eu estou falando da Desert Eagle Trigger Discipline Essa Desert Eagle É muito bonita E dentro do jogo Ela é muito mais bonita Do que você vendo o ícone dela Na Steam Por exemplo É muito louca Realmente Eu acho essa skin sensacional E aí eu pegaria uma Start Track Para contabilizar aí Cada que é outra Porém tem uma diferença grande de valor Entre a Start Track Field Tested E a Start Track Minimal Wear Já a Start Track Field Tested Custa menos de 10 reais Com 9,60 você consegue uma Já a Start Track Minimal Wear 20 reais e 45 centavos É um pouco mais cara assim Mas para os padrões do CSGO Ainda assim é uma skin barata E muito bonita É uma skin que eu acho que eu nunca falei sobre aqui no canal E mereci um pouco mais da minha atenção Ela é realmente muito bonita Muito mesmo Para concluir o inventário Mostrando faca Rifle né M4A1S M4A4 Alpe Enfim Eu vou apresentar a luva que eu escolheria Isso porque Todo esse inventário Com essa luva Terá muito mais sentido Hoje né Eu tenho uma luva no meu inventário Vocês sabem É uma Pandora Factory New Luva que custa 30 mil dólares Né É uma luva roxa É a mais bonita do jogo Na minha opinião Gosto muito de roxo É a quinta vez que eu falo isso nesse vídeo Mas óbvio que se eu optasse E montar um inventário barato Pô Não dá para gastar Nem 10% desse valor Eu teria que procurar Uma luva mais barata E aí Eu escolheria Uma Driver Gloves Imperial Blade Well Warned Isso porque Depois da Pandora Essa é a única luva roxa Do CSGO E ela é uma luva muito bonita É uma luva que tem Nos dedos Revestimento de couro No resto da mão Praticamente tecido Por conta disso Ela tem dois tons de roxo Um pouco mais claro Que se aproxima da Pandora Ali na região onde tem tecido E o roxo um pouco mais escuro Na região dos dedos Essa luva é sensacional Já tive no CSGO Por muito tempo Porque eu realmente gostava demais dela Continuo gostando né Só que eu optei Por ter apenas uma luva Me desfazer de todas as outras Que eu tinha Enfim É uma luva cara Olha Na Steam Ela está custando cerca de 1.700 Até mais Você encontra até por 2.000 Mas eu já falei para vocês O preço da Steam não é real Não deve ser levado em consideração Essa luva A Dash Que é onde você encontra Os melhores preços do mercado 1.260 É uma luva sensacional Mano Dá um ligue nessa luva Com a USP Com a Glock Com a Desert Eagle Mano O inventário daqui para frente Fará muito mais sentido E é uma luva líquida E é uma luva líquida Por ser uma luva bonita E ao mesmo tempo barata Em comparação às outras luvas É uma luva que vende fácil Afinal A maioria das pessoas Não tem mil dólares Três mil dólares Trinta mil dólares Para dar uma skin de CSGO Então elas acabam optando Por essas skins mais baratas Então a demanda dessa É bem alta Bem alta mesmo Para jogar com essa luva Caso eu estivesse jogando De M4 a 1S Não é o meu caso Hoje eu jogo de M4 a 4 Mas para jogadores De M4 a 1S Uma skin que vai combinar Demais com essa luva Demais mesmo Que é a M4 a 1S Night Terror Mas Obrigatoriamente Precisa ser veterana de guerra Quanto maior o float Melhor É uma skin Que foi lançada recentemente No CSGO É uma skin legal Eu na caixa sonhos E pesadelos também Essa que vocês estão vendo É uma Factory New Porém Essa skin Em veterana de guerra Com float muito alto Ela não perde Ela não desgasta A ilustração se mantém O que muda É que a skin Começa a ficar roxa Eu tenho essa Com os maiores floats do mundo 0.6999 E olha a cor Dessa M4 a 1S Pessoal Então assim Pega uma Beta Scare Independente de float alto não Mas Vale a pena dar uma pesquisada Encontrar Alguma Com float bem alto E aí você consegue Essa skin Em veterana de guerra Por cerca de R$19,80 Caso você queira Com um Contador de Kills Ou seja Uma StatTrek Veterana de guerra R$56 Porém Se você assim como eu Faz parte do time Que utiliza M4 a 4 Vai aí O meu conselho M4 a 4 Asimov É Sim A skin Asimov Não tem nada a ver Com o tema do inventário Mas O tema do inventário Não é um inventário roxo Caso vocês queiram Eu posso trazer um vídeo Montando um inventário roxo O tema do inventário São as skins Que eu teria Em meu inventário Caso Eu não tivesse Muito dinheiro Para gastar E eu sou Um Apaixonado Por skin Asimov Principalmente M4 a 4 E a WP Acabem tanto Mas M4 a 4 E a WP Eu sou apaixonado Pela skin Asimov Gosto Mesmo E a Asimov Tem uma sete Você pode pegar A veterana de guerra Desde que ela não tenha Um float tão alto Uma veterana de guerra Com float não tão alto Ela se assemelha muito A uma feed test Praticamente não há Desgaste nenhum Então Eu pegaria uma Veterana de guerra Para economizar É uma skin um pouco mais cara Mas é uma skin de M4 a 4 É uma skin extremamente antiga É uma skin de preço consolidado De demanda muito alta Então nesse caso Vale a pena investir Um pouquinho a mais Então eu gastaria R$155 Para comprar uma M4 a 4 Asimov Na Dash Na Steam Por exemplo Eu teria que gastar R$200 Então pô Eu não seria burro Óbvio Para quem não gosta Da M4 a 4 Asimov Ou para quem deseja Economizar um pouco mais Na compra da M4 a 4 Vai aqui Uma outra dica De uma skin Que eu não sei Porque as pessoas Falam muito pouco sobre Que no caso É a Spider Lily Muito barata Preço varia Aí de R$4 Até R$29 Então vale a pena Realmente vale E a WP Eu também pegaria Asimov Também veterana de guerra Não pegaria Óbvio Uma Black Scope Porque Pô A Black Scope Custa pelo menos Mil dólares Não Pegaria uma veterana De guerra comum Por R$280 Lá na Dash Tem 10 disponíveis Inclusive Todas com bom float E é uma skin Que na Steam Está cerca de R$360 Então aqui Eu faria uma economia De R$80 Vale muito a pena E mano Eu gosto de combinar Skin branca e amarela Com luva roxa Que eu acho que Destaca bem Óbvio Não são cores semelhantes Mas uma cor destaca Muito a outra Isso é fato Mas Para quem acha A WP Asimov Cara Ou para quem Simplesmente Não curte muito A WP Asimov Se fosse o meu caso Se eu tivesse que Optar por uma A WP mais barata Eu escolheria A Alp Ateris Que é padrão Todo mundo conhece Essa Alp Poucas pessoas Não gostam Dessa WP A Alp Ateris Uma Alp Não desvalorizada Mas que ela Não merece A raridade que tem Pela ilustração Eu gosto muito A Alp Ateris É muito louca É uma Alp Que naturalmente É um pouco mais barata A K46 É o porte do homem Tete mano A K47 Que é o porte Que é o porte Para com essa Eu separei 3 skins E eu darei os motivos A Skullet Saiu na última caixa Na Recall Case Sensacional Não preciso nem falar Muito sobre Mas está com preço Elevado Phantom Disruptor Essa Já tem mais de um ano Que foi lançada Muito linda Quando ela chegou Ao jogo Eu falei muito sobre ela Muito mais barata Que a Skullet Por exemplo 75% mais barata Em média E agora Uma mais cara Que a Phantom Disruptor Porém Mais barata Que a Ice Cold Mas essa Eu quero fazer um adendo Há dois adesivos Que transformam Completamente essa skin Eu estou falando Da K47 Neon Revolution Essa skin É extremamente antiga Já teve uma intro Aqui no canal Onde ela era o tema principal É isso lá Para 2017 E essa skin É o seguinte Você comprará Junto dela Dois adesivos Da Imperial Pode ser o adesivo Mais barato da Imperial O adesivo lá De 24 centavos Você vai colar Um na ponta Onde teoricamente Seria a parte da madeira E o outro lá atrás E essa skin Ficará assim Para quem é torcedor Da Imperial Não há craft Mais inteligente Que esse Olha como o verde Da logo da Imperial Combina com o verde Do texto escrito na K Mano Nossa Muito louco Juro Com certeza Eu faria isso E agora Vamos falar Das facas Eu separei Três modelos De facas De uma mesma skin Porém uma É a minha predileta Acho que vocês sabem Qual modelo de faca Eu estou falando Flip Knife Amo Flip Acho uma das facas Mais legais do jogo Então principalmente Para combinar Com essa luva Eu compraria Uma Flip Knife Ultra Violet Ou Field Tested Ou Well Worn Dá um ligue nisso A testada em campo A Field Tested Na Steam Custa 900 reais Em média A Well Worn 812 Na Dash 630 A Field Tested 599 A Well Worn Então eu pegaria Uma skin Ultra Violet Para combinar com a luva Uma Flip Por ser uma faca mais barata E uma faca que eu gosto muito Há outras duas opções No caso A Ursus E a Bowie Eu dei essas outras duas opções Não por eu gostar Dessas skins Eu gosto Não sou apaixonado Eu dei essas duas opções Por conta De eu ter encontrado aqui Duas por um ótimo valor A Ursus Field Tested Que na Steam Custa mais de 915 reais Na Dash Tem duas Por 660 Então eu acho Uma boa oportunidade E a Bowie Field Tested Que na Steam Custa quase 600 reais Na Dash Eu encontrei Por menos de 450 Então são outras duas facas Que combinam demais Com o inventário Estão abaixo Do valor do mercado Mano Esse Seria O meu inventário Dos sonhos E só lembrando Rapaziada Normalmente Eu divulgo para vocês O cupom DOG Que na hora de depositar Lá na Dash Dá 2% de bônus Porém Eu consegui convencer O pessoal lá da Dash Para só nesse vídeo Criar um novo cupom Com o dobro do bônus Que no caso É o bônus de 4% Para que eu utilizar O cupom Inventário Então na hora de depositar Lá Use o cupom Inventário Só para deixar claro Você obviamente Não pode dar o golpe No site Então com o cupom Inventário Todo o valor Que você depositar Vai para o saldo De bônus Ou seja Essa grana Que você depositar Você vai ter que Comprar em skins No site Então vale a pena Eu realmente Dei minha opinião Sincera Esse seria o inventário Que eu montaria Se eu tivesse que Economizar muito dinheiro Se eu decidir hoje Vender todo o meu inventário E quisesse ter Algumas skins Para jogar 99% de chances Que seriam essas skins Sem caô Acho que cada skin Que eu mostrei aqui É sensacional Todas elas juntas Então Nossa senhora É isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse inventário Sensacional Não tem como falar Mano Tá muito louco A casinha Neon Revolution Então Meu pai Dois vídeos novos Todos os dias Então não se esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal Hoje talvez tenha apenas um vídeo Mas amanhã voltamos Com a frequência máxima Mas é isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal 4x1337 Fá No